Desde então, já era assim, como nós morávamos em Sancela, nós estamos na igreja, nós falamos da igreja e desde criança, papai e a mãe, José e Báscoa. E ele recolta a minha primeira Ucarixtia, em julho de 1997, que nós estamos com a Ligardeão, a primeira vez que eu servi como coroinha, no 12 de outubro de 1997, no meio do sítio. Tantas missas, batizados, depois os serviços na liturgia, com o coroinha, tantos anos, eu fiz com o coordenador que, com o pai de José, deixou esses cinco meses, a época ajudava Luiz Carlos e outros, depois o coordenador com o David, com o Paulo Bé, e depois a liturgia, tanto trabalho no coral, eu dizia ontem, com o Jair Sátio, nós não éramos, era mais amor do que dom, eu acho, na música, né? E nós ensaiávamos, na terça ou quinta-feira, cantávamos, ficávamos muito, muito felizes, nunca ganhávamos bem, era sempre uma trilha de luta, o coral, mas sempre um coração, eu recordo que eu ia para todas as missas, eu era muito feliz por isso, meu Deus, eu vou seguir estar em casa, sabe a gente alguma coisa na igreja, era uma coisa para mexer no meu coração e assim, era e assim é, as coisas de Deus mexem no meu coração, me incomodam, é a minha vida, é meu amor, é o nosso Senhor, e tenho essa clareza desde criança, o nosso Senhor é o meu amor e continua devolvendo a minha vida a Ele, e vou fazer isso até, se Deus me permite, até eu chegar no segundo da minha história, toda a minha vida é prática, é e será para o nosso Senhor. Em 2006, eu fui para o seminário, fiquei lá na preparação, durante os sete ou oito anos, se necessários, em 2013, eu fui ordenado diácono, julho, ciclo de julho de 2013, e no dia 23 de dezembro, foi nao parte, dez anos se passaram, desde aquele, aquela segunda, segunda de sete ou de nove de dezembro, aquele 23. E vejo o tempo, é claro, é quase, não vou falar isso, mas é verdade, o tempo passa muito, muito, muito rápido, e fico feliz, porque são dez anos, muito, muito, um tempo muito fecundo, não é, fui enviado para Idoretão, que há dois anos com o Diácono, depois fui que paro, seis anos e oito dias, daí em Borancés, vou lá com muito, né, o bloco de Fibarco, tanto trabalho, Borancés é um destito entre Cascavel e Bacajoso, mas Deus tem seus planos, não é, e vejo o que Deus fez comigo, me tirou lá, de Borancés, aquele interior, e me enviou em missão para estudar, agora estou voltando em Roma, já há um ano e três meses, fora do povo mais distante, andava ali em casa, na segunda-feira, né, e vim e servia agora, porque meu pai, meus pais não fizeram esse pedido, se lembrou aos dez anos, aqui com eles, com a minha família, com os amigos, com os próximos, e, e, depois de tudo, desses anos todos, eu posso dizer, depois de tanto trabalho, agora que se tornou um trabalho um pouco mais distante, mas longe, que é árduo, receber uma ideia de estar tão perto do Santo Padre, ter tantas experiências velhas, poder aprofundar, estudar, poder estudar mais, é uma grande graça, nunca é que a minha filha de vocês, de todo o coração, que vocês sabiam ser a minha família, apesar de ter crescido no Jerisate, mas minha paróquia, é Nossa Senhora do Repécio, bom Jerisate, de embora, não esqueço disso, então, eu cresci também com vocês, tantos aqui me ouviram, já criança, depois eu cresci, jovem, agora me entrei um pouco mais maduro, não é, um pouco mais maduro, não é, com ovo, até mesmo, com menos cabelo, com mais cabelo branco, não é, e também mais feliz, que essa alegria de ser feliz em Deus, eu sou um feliz em Deus, mas só o impacto faz, meus filhos, meus irmãos, é para a glória de Deus, nada é afrontar a glória, o nosso poder, dizer que sou isso e o que sou outro, não, tudo o que o Pato faz, é para derrubar a Deus o amor e ceder os outros, nada é para a minha glória, para a minha fama, seja o que for, porque isso é bom, e o homem que entende que tudo nesse mundo é bom, é feliz, é que a gente vai trabalhando daquilo que não passa, e que ninguém pode nos romper, a vaidade, o orgulho, meu Deus, não pode fazer parte de um homem de fé, porque se é sim, faz parte, tem alguma coisa estranha, pode dizer que nosso coração é igualmente de Deus, então, peço para que você queira, próximo sábado, se lembrarem, eu sei que vocês esquecem tudo também, eu não esqueço, mas se lembrarem, essa é uma maneira que o nome é chão, o último e fim, né, eu vou te encontrar, já, próximo sábado, que Deus tem que ter, então, todo o coração pode voltar no dia de Natal, e se amanhã, o avião sobe, tem que voltar para a missão, então, reza por mim, pela minha vida, e eu quero dizer de todo o coração, muito obrigado, pelo coração de tantos, que mesmo de desencontros, que esse caminho existe, né, que a vida de família sempre tem desencontro, não é verdade? É, é, também esse da igreja, existe desencontros, desavenças, palavras malditas, né, mas Deus tudo, cura, Deus cuidou, mas tem que ir para frente, a gente não pode ficar carregado com o que não presta, porque o nosso coração não pode ser cemitério de maus sentimentos, de maus palavras, nós temos que ser o que? Unificar a cada tempo, porque aprendamos e vamos com o nosso amor, e assim você também é, então, muito obrigado, Deus vai, especialmente aqueles que precisamos todos, me olharam sempre com esperança, com carinho, dizendo assim, ah, eu vi o José para criança menor, muito carinho, muito obrigado, de todo o coração, muito obrigado. Obrigado, pai, Muito obrigado, muito obrigado.